Um sentimento de realização profissional, porque se eu voltasse atrás eu faria o mesmo concurso. E eu não estaria feliz se eu até então não tivesse sido aprovada num concurso para a magistratura estadual, aqui no Rio Grande do Sul. A Escola Superior da Magistratura na minha vida foi por demais importante, porque eu vinha de uma formação na Universidade Federal de Pelotas, fiz uma excelente faculdade, excelentes mestres, mas foi no CPM, no curso de preparação à magistratura, que eu realmente cresci, que eu realmente consegui colocar as matérias no lugar, que eu conheci realmente a jurisprudência, que eu vi mais de perto aqueles mestres que até então só vi através das revistas de jurisprudência, e isso ajudou. A escola fez com que eu realmente me centrasse no estudo. Na medida do possível, sabe-se que não é fácil buscar se afastar do estresse, da ansiedade. Repito, não é fácil, mas é ter esse domínio sobre si que faz com que o estudo renda. Modo de estudar, separar as matérias, foco no edital de concurso, que é a lei do concursando, das matérias ali exigidas. Realização profissional. É de fazer o que eu gosto, é de saber que eu aplico o meu tempo naquilo que realmente me traz um retorno, porque a magistratura traz aos magistrados um retorno. Quando nós conseguimos realmente solver a questão, terminar com o litígio, com o desassossego, não só resolver o processo, mas sim resolver o fato que deu causa àquele processo. É, buscar recompor o direito, restituir o direito, atender o pleito das partes da forma mais ampla e satisfatória. Então, realmente, esse sentimento de ter feito o melhor e ter alcançado o que se esperava da justiça, é que traz um sentimento muito bom de realização profissional. Eu sei que eu ainda tenho muito pela frente, mas eu tenho que estou num bom caminho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.